Tem início amanhã, sexta-feira, 2 de dezembro, e segue até o próximo dia 11 a programação de aniversário do Apostolado da Oração de Picos. Este ano o Apostolado completa 125 anos e traz como tema Eucaristia, Vida e Missão do Coração de Jesus. Mais informações sobre esse assunto, quem vai trazer pra gente é Janaína Costa. A Jana já está lá na igrejinha do Sagrado Coração de Jesus, esse templo religioso secular aqui da nossa cidade. Olá mais uma vez pra você, Jana. Boa tarde. Boa tarde, Cleberson. Mais uma vez, boa tarde a todos. Isso mesmo, Cleberson. Eu falo diretamente aqui da igrejinha, né? Esse patrimônio, esse templo religioso, esse patrimônio histórico aqui de Picos. E a partir de amanhã, 5 horas da manhã, começa oficialmente a abertura das festas aqui do Sagrado Coração de Jesus, que vai começar com a alvorada festiva, pra fazer aí a abertura. E eu vou conversar agora com o Renan, o Renan Silva, ele que é membro do Apostolado, e ele que vai trazer mais detalhes, né? Renan, muito boa tarde pra você. Vamos falar um pouquinho dessa programação. Então, começa amanhã, né? A partir de 5 horas da manhã, com a alvorada festiva aqui na igrejinha. Como é que está aí a expectativa de vocês? Então, boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Cidade Verde. Nós estamos nos preparando para darmos início às celebrações alusivas ao centésimo, vigésimo quinto aniversário do Apostolado da Oração de Picos. Ou seja, não se trata de um festejo dedicado ao coração de Jesus, tal como acontece todos os anos no mês de junho, né? Aqui ao longo de todo o mês de junho. Mas é uma ocasião específica. Ou seja, esse ano a gente resolveu respaldar a caminhada, 125 anos dessa associação, que na verdade se confunde com a própria história da cidade, né? Ou seja, ela administra aqui o tempo, ela administra também esse festejo, todas as atividades eclesiais que envolvem esta igrejinha. E a gente quis dar um destaque maior para que a população conheça, os católicos saibam o quão importante é pertencer, fazer parte do Apostolado da Oração, que é um legado do próprio coração de Jesus, né? Da devoção no coração de Jesus, esse grupo, essa agremiação de pessoas que se dedicam a servir o reino de Deus. Atualmente, quantas pessoas fazem parte do Apostolado da Oração aqui da igrejinha? Então nós temos em torno de quase 150 membros. É evidente que há aqueles que estão impossibilitados devido à idade, né? Já se encontram acamados, os enfermos, as pessoas que já não moram mais na cidade de Picos, mas que estão documentadas em nossos livros, em nossos registros, né? É o tema deste ano, como é que vai ser, como foi pensado? Então, nós estamos trabalhando o Jubileu do Apostolado da Oração, direcionando o tema da Eucaristia, uma vez que a Eucaristia é o sacramento central da vida da igreja e também devido ao Congresso Eucarístico Nacional ter sido realizado este ano. O que é o Congresso Eucarístico Nacional? É um grande evento a nível de Brasil que acontece, geralmente é um bienio, né? De dois em dois anos, e que se dedica a levar a Eucaristia, né? A destacar a Eucaristia numa determinada cidade. Este ano foi no Recife. Mas, devido à sua grande importância, a igreja, no contexto geral, também é convidada a meditar, né? A levar em consideração a Eucaristia, porque ela é, podemos assim dizer, o centro, né? O embrião que nos faz caminhar, nos faz ser igreja. Será a presença de alguém importante para a igreja, para o apostolado? Então, o apostolado da oração, ao longo dessa preparação, foi atrás de trazer, de convidar pessoas que fizeram parte dessa história. Ou seja, ao longo desses dias, nós teremos a presença de ex-secretários, ex-tesoureiros, que hoje já são idosos, hoje já são idosas, que fizeram parte da diretoria, de pessoas que há um bom tempo, não andam na cidade, né? Mas que fizeram parte do apostolado anos atrás, de padres que também nos ajudaram, aqui merece destaque, o padre Francisco Bezerra Neto, que está aqui no Brasil, né? E que estará conosco. Também foi convidado, Dom Augusto Alves da Rocha, que é o primeiro bispo de Picos, ainda vivo, e que acompanhou por mais de 40 anos, né? Podemos assim dizer, essa caminhada apostolada. E, principalmente, o diretor nacional. O diretor nacional, que é o padre Alialmar Ribeiro, ele é o padre referencial do apostolado da oração no Brasil. Ou seja, ele tem a missão de acompanhar, com o reconhecimento do Papa Francisco, as atividades desse grupo. Bacana! Então, faça aí o convite, reforça e fala mais um pouquinho também da programação do dia 11, no final, que vai ser na Catedral, né? Então, nós queremos renovar o convite para que todos, não somente os que fazem parte do apostolado da oração, mas as pessoas de boa vontade em geral, para que participem conosco das celebrações alusivas ao centésimo, vigésimo, quinto, aniversário do apostolado da oração. Nossa programação começa daqui a pouquinho, às 5 horas da manhã, aqui na igrejinha, com uma alvorada festiva, e seguiremos ao meio-dia, todos os dias, essa programação. Ao meio-dia, nós teremos a adoração santíssima, às 18 horas, a recitação do texto, e às 19 horas, a novena missa solene. Claro, no dia 11, a nossa programação será um pouco diferente, porque é o dia festivo, não é o último dia. Nós teremos às 8 horas da manhã, no Galdense, no restaurante, ali no bairro Catavento, um grande encontro, que faremos com o diretor nacional, Padre Leomar, e todos são convidados, não somente os membros. Para tal, nós pedimos que as pessoas interessadas entrem em contato conosco, se dirigam até a igrejinha, façam o seu cadastro, uma taxa que será cobrada para fins de logística, ao custo de 40 reais, para esse encontro, e nós teremos a manhã toda lá. Para aproveitar com o Padre e encerrarmos com o almoço. E à tarde, às 17 horas, estaremos na Igreja Catedral de Picos. Por que lá, e não aqui, na igrejinha? Porque foi lá onde nasceu, originalmente, o apostolado. Há 125 anos, na antiga igreja matriz, ainda, na antiga estrutura, o apostolado foi fundado lá. Em 1924, ele veio aqui para a igrejinha, ele ficou instalado aqui e está até hoje. Por isso, nós estaremos lá, celebrando a Eucaristia, e logo após, sairemos também na procissão memorial. Por quê? Porque foi essa mesma procissão que, há praticamente 100 anos, em 1924, foi feita com a imagem vindo para cá, da catedral, para a igrejinha, e ela foi colocada ali, no altar, onde hoje o pessoal vê. Então, um abraço a todos, contamos com a presença. Obrigada, Renan, obrigada por todas as informações. Então, tá aí, Clebson, você de casa, por aqui, tudo está sendo preparado para receber você, não só quem é da igrejinha, quem frequenta a igrejinha, mas toda a comunidade católica será muito bem-vinda nessas atividades festivas. Começando amanhã, a partir de 5 horas da manhã, você não pode perder. E lembrando, que vai até o dia 11 de dezembro.